Bom dia a todos, é um prazer estar convosco, agradeço o convite e a esta oportunidade de poder falar um bocadinho da reforma de saúde mental. Nós temos agora uma tarefa grande pela frente e é bom partilhar com os colegas aquilo que se está a fazer, portanto, neste sentido eu vou, neste período de apresentação, falar um bocadinho das várias dimensões da reforma de saúde mental e dar-lhe um contributo para a reflexão sobre qual pode ser o papel dos enfermeiros nesta reforma. O plano atual resulta ainda muito desta proposta de plano de ação que foi feita em 2007 por um grupo de trabalho e que incluía na altura a avaliação dos serviços de psiquiatria que existiam, que estavam em atividade e que tinha uma mensagem muito clara de aproximação dos serviços, a parte que tinha a ver com a reorganização dos serviços, aproximação dos serviços da comunidade e das pessoas. E ele deu origem ao primeiro plano, plano que tinha a vigência até 2016, depois foi prorrogado até 2020 e principalmente o que tinha a ver com a reorganização dos serviços ainda transitou para o plano atual. E aqui se coloca-se a primeira questão, é porque é que ao fim de 15 anos ainda não concluímos este plano? Bem, os principais motivos são aqueles que vocês podem ver aí do lado direito do diapositivo, que tinha a ver principalmente com a falta de autonomia das próprias coordenações de saúde mental. Ou seja, tanto a coordenação nacional como a coordenação regional, com as coordenações regionais, tinham poucas competências na área executiva. Era mais um magistério de influência e em termos de organização dos serviços, mudança da postura dos serviços, tiveram pouca capacidade de fazer esta alteração. Claro que fizeram algum trabalho, houve um trabalho importante, principalmente na primeira coordenação no âmbito da autoconhecialidade da saúde, trabalho muito relevante na formação, a nível da formação dos colegas da área da saúde mental, vários programas de formação muito interessantes, houve dinamização de projetos inovadores e houve um trabalho que eu acho muito relevante, que teve a ver com o estímulo à participação das associações de famílias e dos utentes. E isso, parece-me, foi um dos trabalhos mais relevantes. Em relação à reorganização dos serviços, foi muito mais complicado e pouco aconteceu. Aconteceu pouco, até 2022, até o ano que estamos em curso. E a nossa expectativa é que isso se mude por várias razões. Principalmente porque mudou a alocação da coordenação nacional. Nós tivemos uma coordenação, como se refere aqui no alto comissariado, depois uma que teve na DGS, no âmbito dos programas prioritários, e portanto havia um programa prioritário que era o da saúde mental. Eu, na altura, estava também na DGS, mas noutro programa prioritário que era o do tabaco, por exemplo, em contato do tabagismo, e eram equipas muito pequenas, com pouca capacidade de intervir e, portanto, de mudar alguma coisa no terreno. Isso mudou, a equipa agora é mais completa e é alocada ao Ministério da Saúde. A coordenação nacional de saúde mental está no gabinete do ministro. Logo, isso transmite uma mensagem distinta, ou seja, transmite uma mensagem de prioridade e de intenção de concretização. E isso é fundamental para que as coisas nos serviços aconteçam. Também não aconteciam nos serviços de mudanças, porquê? Porque quando nós pensamos na lógica hospitalar, pensamos numa lógica muito virada para si própria. A lógica hospitalar, os indicadores hospitalares são muito virados para dentro e pouco para a comunidade. É verdade que hoje, desde 2016, temos a hospitalização domiciliária e já é uma coisa transformadora. Mas a lógica é diferente da que se preconizava no plano de saúde mental. No plano de saúde mental, algo que se preconiza é que os serviços saiam mesmo do hospital e vão para a comunidade. E isto conflitua um bocadinho com a lógica de funcionamento dos hospitais. Portanto, havia aqui uma diferença de intenções e de objetivos e de projetos que depois impedia que as coisas acontecessem mesmo e que esta transição sucedesse. Bem, aconteceram algumas coisas que também contribuíram para que a lógica e para que nós acreditemos hoje em dia que as coisas podem acontecer. O que aconteceu foi principalmente aquilo que nós passamos durante estes anos. Neste período de 2010 ou 2014, que têm limites, não são consensuais, quando é que começa e quando é que acaba, tivemos uma crise económica. E com essa crise económica, uma série de perdas, perdas de emprego, perdas de independência, perdas de rendimento, perdas significativas que se traduziram em sofrimento psicológico. É certo que nós, em Portugal, tivemos isto de uma forma mais insidiosa e, portanto, conseguimos gerir, apesar do sofrimento que isso foi causando. Não tivemos a mesma dimensão e o mesmo drama que, por exemplo, aconteceu na Grécia e que foi tudo abrupto e os indicadores, como vocês se recordam, foram bem mais complicados, mais graves. Mas sofremos bastante com esta crise. Depois vem a outra, que é a crise pandémica, novamente, perdas. São perdas distintas, mas continuam a ser outras perdas. Perdas de entes queridos, para quem teve essa infelicidade, perda de felicidade, perda de qualidade de vida, perda, novamente, da noção da relação com o isolamento, aqui uma série de perdas que cresceram. E, portanto, as pessoas foram tendo, todos nós, fomos tendo consciência cada vez mais presente do peso que é estas determinantes sociais na nossa vida, na qualidade da nossa vida e na repercussão que tem na nossa saúde mental. E, portanto, isto, obviamente, quando as pessoas começam a ter esta consciência, há uma pressão maior para que as mudanças aconteçam. Não só porque somos pessoas, mas também, um aspecto muito importante, é porque somos eleitores. E, quando somos eleitores, isso faz com que os políticos sabem que isto era uma necessidade. A OMS sempre nos orientou num determinado sentido. Sempre disse que a aproximação dos serviços de psiquiatria das comunidades e das pessoas era fundamental. Aliás, o relatório último que saiu da OMS é bem nesse sentido, é atualíssimo. E, portanto, até a integração dos cuidados subprimais de muitas destas intervenções, e vamos mais à frente perceber porquê é que isso é assim preconizado. E, portanto, apesar de saberem isto, depois só com alguma pressão, a pressão dos cidadãos e da possibilidade deles interferirem nas decisões políticas é que as coisas, às vezes, acontecem. Mas, felizmente, isso foi um contributo, um aspecto que resulta de uma situação negativa, mas um aspecto que resulta de uma forma positiva. E, agora, a obrigação desta coordenação é concretizar aquilo que está preconizado. Tem essas condições. Depois também aconteceu que surge o PRR. E o PRR traz esta intenção reformista, esta intenção reformista e uma motivação adicional para que as coisas aconteçam. Há aqui aspectos que só aconteceriam se, ao longo de vários anos, e que, com este contributo do PRR, conseguimos antecipar, nomeadamente, a requalificação de vários serviços que estavam em mau estado, que precisavam de uma reforma, e já está a acontecer, alguns deles, outros estão programados para acontecer brevemente este ano que vem, a criação de novas unidades, novas unidades em locais onde havia necessidade de criar algumas estruturas na área da saúde mental, mas também de substituição da capacidade que existe nos hospitais psiquiátricos. Como sabem, uma das intenções da reforma é diminuir ou fechar, ou diminuir consideravelmente, aquilo que é intervenção nos hospitais psiquiátricos. E, portanto, nesse sentido, era absolutamente necessário criar alternativas a estas unidades. E é isso que está a acontecer. Também, para acentuar o processo de desinstitucionalização, há um programa que foi proposto, foi finalizado, e que propõe também a criação de lugares para estes utentes de evolução prolongada que ainda se encontram nas instituições, tentando trazê-los também para estruturas mais pequenas e mais inseridas na comunidade. E isso é um projeto que também está já em andamento, e já está só na fase de abertura de concurso, preparação de abertura de concurso. Depois, aquilo que é paradigmático na transição para a comunidade, que é a criação de equipas de saúde mental comunitárias. Ou seja, as equipas de saúde mental comunitárias, digamos, são o ponto de lança da reforma. São aquilo que significa, que traduz, que simboliza a transição para a comunidade. E elas têm sido criadas, neste momento, estavam previstas 40 no PRR, neste momento já estão 20 em atividade. que são equipas com um grande grau de diferenciação e, portanto, têm tido uma formação específica, uma formação que tem sido protagonizada nesta fase pela coordenação nacional, mas que tem que depois ser descentralizada e passar para a área das coordenações regionais. E não se pode esgotar nas equipas, tem que se alargar a todos os outros colegas que trabalham nas outras áreas da saúde mental, porque esta é uma especialidade como qualquer outra e, portanto, precisa destes aportes periódicos e contínuos na área da formação profissional e pré-graduada. Também na área da resposta forense, um aspecto importante para dirimir aquilo que é a conflitualidade de interesse entre serviços que pretendem caminhar para a comunidade e as orientações hospitalares, que são os centros de responsabilidade integrada, também já há alguns já constituídos, e que permitirá de alguma forma um espaço de intervenção que seria difícil de conseguir só através dos termos de contratualização que nós temos na área da saúde do SNS. Portanto, este cria aqui um aspecto, além da vantagem de, como sabem, os centros de responsabilidade integrada permitirem outro tipo de remuneração e de compensação aos profissionais e, portanto, isso é uma motivação extra que é muito importante para todos nós, já que, de outra forma, também não vemos que venha outro benefício. Ao menos aqui podemos ter. E é uma linha muito importante na área dos cuidados supermários onde prevê a criação de programas de intervenção neste nível, principalmente nas situações de depressão e ansiedade, que são as nossas situações clínicas mais frequentes. O que é que muda no plano? Mudam principalmente estas quatro áreas, ou seja, o modelo de governo, a organização interna dos serviços, o modelo de gestão dos serviços e a articulação com as outras áreas. Em que sentido? Principalmente o modelo de governo tem a ver com esta descentralização, ou seja, a coordenação nacional tem uma equipa mais alargada e tem competências executivas, tem uma pressão do próprio Ministério para que o plano se concretize e tem coordenações regionais que têm uma responsabilidade também acrescida não só na execução do plano nacional a nível regional com as características e particularidades regionais que depois fazem com que esse plano nacional se ajuste às regiões, mas também tem que aproximar mais dos serviços e tem que os acompanhar e tem que os ajudar no seu plano de atividades a acompanhá-los na execução desse plano e avaliar a execução desse plano. E depois também tem um papel as coordenações regionais da criação na transformação e na extinção das unidades dos serviços e em definir as prioridades e o tipo de intervenção a efetuar quando isso é necessário. A organização dos serviços mantém-se naquilo que existia nós atualmente já tínhamos os serviços locais de saúde mental e quando falo em serviços locais de saúde mental refirma à unidade base ou seja à unidade de tipo de intervenção é o serviço local de saúde mental é aquilo para quem não esteja familiarizado com o termo é a estrutura que é responsável pela intervenção em uma determinada área geográfica e em uma determinada população e nesse sentido ela tem que ter unidades funcionais não só de internamento de urgência que são as mais comuns mas também ambulatório visita domiciliária hospitalização parcial ligação às outras especialidades articulação com outras equipas e estruturas e recursos da comunidade quando eu falo de serviço local de saúde mental normalmente pode acontecer que tenha só um internamento e eventualmente a urgência mas a ideia em termos de organização é que as várias respostas coexistam em cada serviço local de saúde mental portanto a setorização é fundamental a organização dos serviços para responder aos problemas daquela área geográfica à população com aquelas características naquela área geográfica é fundamental e tem que ser essa a implementação que tem que ser feita e é que dará é que criará a maior dificuldade até porque uma das grandes dificuldades como todos nós sabemos é a falta de recursos o PRR não paga recursos e eles também são um bem escasso os enfermeiros que lhes digam eu trabalho em outras áreas e tenho sentido isso acompanho por exemplo a rede nacional de cuidados continuados e a implementação do estatuto de cuidados e é um drama por um lado na rede porque os enfermeiros são bem escassíssimos e dificultam às vezes a abertura de mais lugares e na implementação do estatuto de cuidados de cuidados e de cuidados porque está centrado nos cuidados de suprimeiros os colegas têm imensas tarefas não chegam para as encomendas como podemos dizer e portanto é complicado às vezes responder a mais um projeto sendo pacífico e para todos consensual que é fundamental e muito necessário levanta muitas dificuldades em termos de operacionalização isso tem sido uma tarefa difícil muito interessante mas muito difícil também por esta dificuldade a nível local o Conselho Nacional o Conselho Local de Saúde Mental parece-me que vai ser uma pedrada no charco porque de alguma forma este Conselho integra todas as entidades representativas da comunidade e portanto o que permite trazer para a área da saúde mental e não deixar de fora prioridades que a comunidade considera fundamentais e necessidades de saúde na área da saúde mental que sejam pertinentes para aquela população e como este Conselho tem permissão também acompanhar o serviço local de saúde mental há aqui uma relação que me parece que tem duas vantagens por um lado aquela que eu já disse manter presentes os problemas da área da saúde mental daquela comunidade no serviço local que tem que se preocupar com essa com essa com essa população mas também porque se aproxima da área da saúde mental se aproxima do conhecimento necessário sobre aquilo que é a dinâmica de um serviço de saúde mental sobre os próprios problemas dos profissionais da área da saúde mental e dos serviços e da organização desse serviço e portanto essa essa partilha de conhecimento de diferentes realidades é muito importante para reduzir o estigma e nós sabemos que não chega a informação para reduzir o estigma a proximidade é que concretiza essa redução do estigma e isso parece-me que vai ser um aspecto muito importante nesta transformação nesta participação do Conselho Local de Saúde Mental porque como diz aqui o Conselho vai-se pronunciar sobre o próprio plano de atividades do serviço local e vai avaliá-lo e vai acompanhá-lo isso é muito importante temos alguém de fora que pressiona no sentido de que as coisas se concretizem e que se tornam espero eu uma força também de pressão para que os recursos apareçam para que as coisas aconteçam para que a ligação a nível das várias parceiras na comunidade seja concretizada parece-me que será um aspecto fundamental tentado a ser criados estes conselhos ainda que em alguns locais possam ter algumas dificuldades quando precisamos de ter representantes dos familiares e dos utentes às vezes nem sempre é fácil conseguir esses representantes mas parece-me que também isso é um estímulo para que essas coisas para que essas representações surjam a articulação com a comunidade tem que ser concretizada através das várias parcerias e portanto isso é algo que naturalmente irá acontecer e formalizada com alguns parceiros nomeadamente com a rede de cuidados continuados e com os cuidados de saúde primários que são uma área de cuidados fundamental na reforma da saúde mental e daí falarei um pouco mais à frente sobre isso estando aqui presente num fórum de enfermeiros eu acho que é importante refletir um bocadinho sobre aquilo que pode ser o papel dos enfermeiros na reforma e penso que é pacífico entre nós e que é consensual que os enfermeiros tenham tido um papel determinante em todas as alterações significativas que acontecem no Serviço Nacional de Saúde tudo o que tem surgido significativo de mudança transformacional de alteração dos indicadores para melhor e que ajudou a transformar o Serviço Nacional de Saúde num dos melhores isso deve-se muito ao contributo dos enfermeiros às vezes não valorizamos muito essa nossa intervenção infelizmente mas todos nós temos noção de que isso é uma realidade e que o nosso papel nestas transformações que têm existido no Serviço Nacional de Saúde são fundamentais para que o Serviço Nacional de Saúde seja hoje aquilo que é apesar das deficiências e das dificuldades que vai enfrentando mas na área da saúde mental todos estamos convocados para esta reforma porque como eu digo aqui os problemas ultrapassam os limites da especialidade de saúde mental ou seja estão transversados a todos os níveis de cuidados manifestam-se de forma diversa existe uma multifactorialidade na etiologia dos problemas de saúde mental e mesmo naquelas áreas como eu vou referir agora a seguir onde parece que não temos uma intervenção clínica muito efetiva o nosso papel continua a ser decisivo nomeadamente na identificação e na documentação dos fatores que interferem com a saúde das pessoas neste caso na saúde mental este quadro é interessante já o uso há algum tempo acho muito interessante porque ele tenta dar um peso atribuir um peso específico aos vários determinantes de saúde e se virem bem há aqui áreas onde nós temos intervenção embora em relação aos comportamentos de saúde e às decisões sobre a saúde isso caia muito na esfera de decisão pessoal cada um o que é certo é que nós conseguimos enquanto técnicos influenciar a decisão e através de intervenções oportunistas e de criação de espaços de partilha nós conseguimos alterar o comportamento das pessoas às vezes não é na primeira vez na segunda na terceira ainda na quarta quando surge a oportunidade eu tenho hipertensão e continuo a comer comidinha com sal e portanto não trato muito bem de mim e um dia qualquer dia há de haver aqui uma confluência de variáveis e se calhar algum colega me há de me relembrar outra vez então e porquê que não paras de comer comida com sal e aí há de dar aqui um clique e eu mudo o meu comportamento e é assim que funciona também neste sentido é assim que nós vamos fazendo como vocês sabem com esta realidade pois também sabemos que se os nossos serviços forem acolhedores e forem à procura dos utentes e lhes demos espaço para eles poderem partilhar e falar das suas dificuldades também conseguimos dar aqui um contributo significativo para melhorar as condições de saúde das pessoas depois temos aqui um grupo de fatores socioeconómicos que tem um peso enorme e é o tal que nós pensaremos não temos muita intervenção efetiva aqui nesta área mas a nossa responsabilidade em termos quanto profissionais de saúde também continua e continua no sentido de identificar estes fatores e o peso que eles têm naquela população ou naqueles utentes que eu atendo e portanto quando falamos de saúde mental e o professor Miguel Xavier que é o coronador nacional foca muito isso em maior parte das entrevistas que dá a reforma da saúde mental vai para lá dos profissionais da saúde e dos serviços de saúde só os serviços de saúde e os profissionais de saúde não transformam não fazem a reforma da saúde mental é uma política de todos os ministérios e portanto há aqui um contributo nosso para os outros ministérios intervirem que é a identificação destes fatores muito importante fazer isto e portanto há aqui um trabalho nosso em todas as áreas e só para dar um outro exemplo de como estes fatores influenciam a nossa qualidade de vida este é um quadro que mostra a relação entre acesso ao rendimento a desigualdade no acesso ao rendimento e o aparecimento de um conjunto de problemas de saúde e sociais e como veem nós estamos ali no topo da tabela com um tanto isso só ajuda a perceber que existem fatores determinantes de saúde que vão para além daquilo que é a realidade e a reforma da saúde mental quando a dirigimos estritamente para os profissionais de saúde e para os serviços de saúde é natural que a prevalência depois seja uma das mais altas da Europa este estudo epidemiológico que já tem uns anos já precisava de ser atualizado espero que seja espero que aconselhe a coordenação nacional à intenção de fazer um novo investimento nesta área portanto parece-me que é muito relevante atualizarmos estes dados mas é das mais altas da Europa é natural que assim seja mas há um indicador que para mim é muito relevante que é este que é o indicador que nos diz que nos identifica o intervalo em número de anos o intervalo que vai desde o aparecimento dos primeiros sintomas até ao primeiro contacto com os serviços de saúde portanto como veem há aqui períodos que são imensos que significa que a maior parte destas situações passam por nós em algum momento e passam por nós muitas destas situações em momentos ainda iniciais e em que a intervenção é mais efetiva os cuidados de saúde primeiros são muito interrovantes porque é principalmente os cuidados de saúde primeiros que isto acontece que nós tomamos contacto nestes problemas de saúde ainda numa fase precoce só que eles nem sempre surgem da forma que nós gostaríamos não surgem com as pessoas a dizer eu tenho uma depressão ou estou muito ansioso isso era a forma fácil e era aquela que nos dava jeito até que os utentes nos chegassem isso é uma minoria normalmente o que acontece são as pessoas aparecerem com equivalentes ou seja ou vêm com queixas indespecíficas ou são ou que me dêem muita cabeça ou que dormem mal ou que têm muitos conflitos em casa ou com queixas sobre os serviços e sobre os profissionais de saúde e isso todos nós constatamos e contactamos com este tipo de situações e a nossa função é realmente conseguir dar espaço àquelas pessoas para partilharem aquilo que se passa com elas e para poderem falar um bocadinho do que se passa com elas e utilizarmos as nossas competências comunicacionais e relacionais e não precisamos de alguém da especialidade uma das coisas que eu costumo ouvir principalmente neste projeto do Estatuto do Cuidador Informal é que não podemos intervir colegas nossos não podemos intervir porque é um problema ou uma carga psicológica e não temos psicólogos ou psiquiatras no serviço para intervir não é verdade os enfermeiros estão-me suficientemente bem preparados para conseguir fazer intervenção têm competências comunicacionais e relacionais que fossem só essas para fazer intervenção e ser efetivos nessa intervenção portanto podemos às vezes ter que ultrapassar algum constrangimento relacionado com a área de intervenção ou o constrangimento que nos provoca como eu disse ao bocado das múltiplas tarefas que às vezes temos que a nosso cargo mas a intervenção é possível e deve ser fazida não podemos deixar este espaço para outros profissionais tendo mérito e sendo importantes também só devem intervir quando a situação é complexa a um nível em que eu já não consigo fazer intervenção ao que eu percebo que a minha intervenção já não vai ser contribuir de alguma forma portanto tem que ser assumido por nós e assumido percebendo quais nossas competências o que é que se passa percebendo olhando para aquela comunicação e para as subtilezas daquela comunicação e percebendo o que é que está por trás daquilo que é a manifestação que é apresentada eu vou-me queixar estou-me a queixar sobre os profissionais e sobre os serviços e será isso a realidade? será isso? muitas vezes vamos ver e desconstruir aquilo e perceber que as queixam-se um outro é um equivalente possível é a pessoa que não está bem ou porque tem outros problemas no emprego ou porque tem outros problemas em casa ou porque tem que cuidar de alguém e sente-se a suburbada portanto isso é muito importante termos este papel de intervenção portanto nesse sentido eu diria que neste meu contributo para a discussão sobre esse papel que é importante mobilizarmos as nossas competências aumentar a capacidade de rastrear os problemas de saúde mental e conseguimos fazer uma intervenção precoce naqueles primeiros anos nos primeiros dois anos da depressão nos primeiros três, quatro, cinco anos das depressões da ansiedade situações de ansiedade desenvolver e participar mais em programas de prevenção e promoção na área da saúde mental promover esta redução do estigma e da discriminação valorizar o trabalho em equipa multiprofissional e promover a articulação entre os serviços a valorização do trabalho interdisciplinar é um dos aspectos fundamentais na reforma da saúde mental e um dos mais estimados no plano as próprias equipas de comunidade e assentamento são um exemplo de trabalho multiprofissional e de interdisciplinaridade nós ganhamos a complementaridade entre competências de diferentes profissionais e nós ganhamos com a diferenciação que conseguimos que resulta dessa interdisciplinaridade e portanto é muito importante é certo é verdade que ainda existem profissionais que têm alguma dificuldade apesar de falarem muito em trabalho em equipa dificuldade em partilhar em colaborar em delegar mas isso nós temos que ser modelos e ajudá-los a fazer este caminho também portanto temos também ser aqui um elemento de aproximação de mesmo quem ainda só faz o percurso mas não em termos de linguagem mas não o concretiza no terreno e depois a nível dos dos colegas dos serviços de psiquiatria há aqui um percurso que tem vindo a ser feito ou seja nós na psiquiatria quem trabalha na psiquiatria vai percebendo vai se recordando este percurso tem sido feito ou seja passamos de um modelo que era muito centrado na remissão dos sintomas e no controle de comportamento um modelo muito virado para o recovery para a reabilitação psicossocial para a inclusão e isto para o respeito pelos direitos humanos e para o respeito pela autodeterminação pelo estímulo da auto-eficácia este é um trabalho muito importante é aquilo que hoje em dia é feito com os atentos na área da saúde mental na psiquiatria em particular mas é também um trabalho que para alguns de nós implica algum desenvolvimento pessoal uma coisa é nós conhecermos os conceitos outra coisa é sentirmos os conceitos e só quando sentirmos os conceitos é como conseguimos passar a esta fase e aqui na área tem a ver estritamente com os serviços de psiquiatria ainda há este caminho a percorrer para alguns dos colegas alguns de nós portanto esse é o caminho que tem que ser feito há aqui um papel e uma área de intervenção como eu digo é de todos os enfermais há aqui um papel fundamental para que a reforma aconteça não só naquilo que nos diz diretamente respeito e que tem a ver com a nossa intervenção clínica mas também como eu dizia há bocado sempre também não tendo diretamente a ver com a intervenção clínica tem diretamente a ver com ela que tem a identificação dos fatores que contribuem para as situações de sofrimento psicológico tem sempre uma tradução física como o inverso também é verdade e portanto fazermos este percurso juntos e trabalharmos conjuntamente para esta reforma é fundamental era só o que eu tinha por vos transmitir obrigado Legenda Adriana Zanotto